Essa preocupação do pessoal da Serra é antiga e vem de um trauma que eles têm do tempo que se cobrava pedágio entre Caxias e Farroupilha. Isso, podemos dizer, garantir, isso está descartado no estudo. E também queria que o senhor explicasse porque as pessoas aqui se perguntam, tá, mas vai baixar como? Vai baixar porque, digamos que a tarifa seja R$ 12,90 em cada ponto? R$ 11,90 em Portão e R$ 8,30 em Flores da Cunha. A gente vai somar esses dois valores e vai dividir pelo número de novas praças porque a pessoa vai pagar só pelos pontos, pelos pórticos onde ela passar. Rosane, não é... Eu sei que não é uma conta exata, mas eu aproveito para lhe perguntar o seguinte. Nisso vai também desafogar a concessionária, vai desonerar a concessionária do pagamento dos funcionários que hoje operam as praças. Isso pode resultar, no final das contas, numa redução de tarifa? Vou começar pela última pergunta. A gente tem uma expectativa de que o modelo com a cobrança automática seja mais eficiente do que com as praças físicas, o que significa que a concessionária pode ter ali um custo menor. E isso sim, ao final dos dois anos e apurado, será repassado ao usuário em redução de tarifa. Esse é um dos nossos objetivos, é pegar a eficiência do modelo e repassar para o usuário. Então, isso é um dos nossos grandes objetivos. Isso é certo, vai acontecer essa redução. Não, vai acontecer essa redução de custo. Vocês conseguem já dimensionar, secretário? Não conseguimos, Diane. Não conseguimos. É um modelo que não existe no Brasil. Então, e também não é, Rosane, não significa que a gente vai ter também, não sabemos quantas pessoas a menos. A pessoa que está na cabine da praça de pedágio, ela vai ter que ser realocada para outra função, que a concessionária já disse que já está planejando essa adaptação dos funcionários de hoje para as novas funções. O trabalho que passa a ser feito, ele é diferente, ele está ali atrás das câmeras, mas ele continua. Você tem um trabalho de back office ali, que é a administração toda desse sistema de cobrança automática, que a gente não vê de fora, mas que está acontecendo lá dentro. Então, outros postos de trabalho serão criados. Agora, a administração como um todo não tem que construir praça de pedágio, tudo isso tem um custo. Então, ao final desses dois anos, faremos ali essa conta para saber o que foi mais barato. Tudo isso será repassado para a tarifa, reduzindo a tarifa do usuário. Então, o modelo mais eficiente gera um benefício direto para o usuário em redução de tarifa. Em relação aos estudos da serra, nós vamos fazer o estudo, como a gente sempre faz, de maneira muito transparente e responsável, para avaliar todas as alternativas. O que a gente considera para tomar a decisão? Vários fatores, não só os fatores técnicos. A gente tem que saber como é que a coisa funciona, quem são as pessoas que estão lá, qual é o impacto que você vai gerar na região. Então, ao final dos dois anos ali, ao longo desses dois anos, os estudos serão realizados considerando todas as possibilidades. Mas a tomada de decisão só será feita escutando a sociedade. Então, o pessoal da serra, todo mundo pode ficar tranquilo, que essa vai ser uma discussão que vai ser feita com as lideranças locais, com as pessoas, para que o modelo ajude todo mundo. O que a gente está falando aqui, Rosane, Gianni, Stout, ouvintes da Gaúcha, é que o objetivo da concessão de rodovias é viabilizar ali mais de 120 quilômetros de duplicação. São mais de R$ 4,5 bilhões que serão investidos. Então, geração de emprego, a maior geração de emprego que a gente vai ter ali, é viabilizando obras, grandes obras de duplicação, de obras de arte, de pontes, de viadutos. Então, isso gera muito emprego e alavanca a economia da região.